o o o o o o o o pra parar continua vai para o colomelo caia 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 um... eu não vou um... um... O que? O que? O que? O que? O que? O que? A fara. A ver. A ver. Opa aí, estão botando pra gerar isso, mas vai deixar isso aqui, que é o professor. Eu estou viajando aqui, então eu já ia estar no passeio da noite. Ô braço, isso aí viajando, ia terminar filmando, pode parar não. Eu vou sair da gravação. Já não vai lá, sai. Acho que eu não consigo, não sei mais. Eu vou sair da gravação. Eu vou sair da gravação. Eu vou sair da gravação.